O amor por você, nem mesmo o céu, nem as estrelas, não é maior, eu infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de te falar, como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenha amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Meu amor por você. Aplausos Pessoal, muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Aplausos Aplausos